Quando vejo meu céu todo escurecer e as nuvens negras, as estrelas não me deixam ver E na escuridão, a solidão incomoda, já sei, Deus está me convidando pra orar Orar, 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 quando o céu senti saudade, sei que as situações imitarem de volta pro altar Orar, orar, se começou o furacão e me deixou sem ação, já sei, Deus está me convidando pra orar Porta, mata, fecha, impediência, simplesmente pelo bar, pedindo que eu não gerar E até o sacerdote, a alma em quebrar, já sei, Deus está me convidando pra orar Orar, 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 ouar, 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 ou Obrigado.